Estamos aqui na Praia do Buda, em Alagoas. Olha que lugar lindo esse, eu apaixonada. Olha essa obra. Só que assim, ó, meu bem, tá tudo... É, só eu e praia reservada, só pra nós mesmo, porque não... É, por conta do Covid, né, tá tudo fechado, os bares, os lanchinhos na beira do rio, só o essencial que tá aberto. E a gente conseguiu a autorização pra entrar aqui, porque tá tudo fechado. Mas é um espetáculo, olha só. A água tá bonitinha. Lindo, lindo, é um paraíso. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Peraí, só um... Ó, tá bom. Olha. Gente, esse lugar vale a pena, viu? É, bem. A lagoa tá chovendo, hoje estão só os impostos. Um beijo pra todos, tô com saudade.